Tuio, vou fazer mais um aí Tá aí, não tá fazendo nada, né? Tá aí, não tá fazendo nada, né? Desfilaço na garupa Do bingo quebrei o cacho Do zaninho negro e gordacho Assim me soltei no pampa Recém apontando a guampa Pelito grosso de guai Fui pelechando na estrada Do velho corrião campeano Já cerrava sobriano Cruzava de um pago a outro Quebrando o queixo de potro Sem nunca ter desengano Nós vamos conseguir companheiro Nós vamos conseguir companheiro Fui conhecendo as estâncias Toda marca o sinal Churrasco que já tem sal Paiaca que tem dinheiro Cavalo que é cavoteiro Me junho que me faz mal Conheço todo o Rio Grande Qualquer estraga ou atalho Quando me seco o trabalho Da velha linda campeira Turbinho na cadeira Mas bicho vídeo baralho Corpo e uma cadeira Mas bicho vídeo baralho Eu não como sempre do que foi essa coisa, fica feio O bicho pega na favela e não dá muito o que entender Rima, 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 rima Segue uma batida, bota o dedo na ferida Microfone é minha, me conta o velho de justiça Uma outra hora foi piando o tiro da campanha Chima ria, no nó espanta, virar ele pampa No meu solo, Rio Grande, povo guerreiro se esplante Que a peleia, ah, não perde a chance Eu falo de proviso junto com o Ike Eu quando eu toco um pilenque, eu também fico meio em pau a pique Essa era essa gaudéria, pode quebrar ela, acha que é uma carteia Mas é um bando, bando de cigano, bando de seres humanos Junta a harmonia, junta a alegria, junta a sinfonia É também junto a sinfonia, com violinos contrabaixo E bateria, teclado, pode ser que eu sou mais um pirata Mas eu faço de proviso, aqui é o Longplay 45 polegadas, 60 e também tem tipo 12, tem um tiro de canhão 28 junto na Conceição Um morro da barra, um morro da cruz E o privado vira o Espírito Santo, Jesus Ele também faz a filosofia oriental Buda, Mare Krishna, dois cristãos É de proviso, eu faço pra você Vou botar, dois, três, quatro, seis Ei, nós tava sem vidaura No parque, parada feia Quando o parceiro temer A distância de um mau espaço Quando o Chico vem o braço No time de volta em meio No outro lixo de campanha De volta de uma atropiada Botei ali a molada A maior da minha vida Dezoito, sorte, comida Quarenta e cinco, clavada E quanto o banho acabei Solido, sem companheiro Dava um tapa no candeeiro Um talho no mais a oito Calçado no trinta e oito Botava pra fora o ganho inteiro E quanto o banho acabei Sobriu, sem companheiro O banho acabei de ver E quanto o banho acabei de ver Ainda não pode mover Tchau, tchau. Não quero morrer em doença, nem papel alamã, eu quero cosquinha no chão, com palaço bem na testa, que seja em dia de festa, de caveiro ou partazão. E peço quando eu morrer, não me ponha em cemitério, existe muito mistério, prefiro botar deserto, e que eu venho passe de perto, comando os restos galdérios. E vou levar quando eu for, no cachorro do troféu, chilena, daga, chapéu, meu tirador e o laço, o pala eu quero no braço, pra galderiala do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.